Esse momento é o momento do levantamento, levantamento do mastro de São Sebastião. Está sendo levantado por um guindaste para garantir a segurança das pessoas. Olha aí. Realmente é uma árvore muito grande que escolheram esse ano. 23 metros e meio. Lá em cima é o estandarte do mastro de São Sebastião. Olha aí, uma imagem mais próxima do estandarte. Estão ali posicionando. Essa medida de segurança com a colocação por meio de uma base mecânica. Aconteceu desde 2007, quando ocorreu um acidente aqui e vitimou uma pessoa. Por essa razão, a Associação dos Amigos e Devotos de São Sebastião tomou essa medida. O que faz com que a colocação do mastro de São Sebastião aconteça por meio de um guindaste. Está aí, um momento muito importante aí para quem é devoto. E ali do lado nós temos a igreja de São Sebastião. Esse local é conhecido como Argo de São Sebastião. Então, como a gente pode perceber, centenas de pessoas acompanham esse momento aqui em Caxias. Um festejo que já tem 139 anos. O levantamento do mastro de São Sebastião dá início às festividades alusivas ao santo aqui em Caxias. Isso aí é a conclusão já do levantamento do mastro. Esse é o momento importante aqui. De encerramento desse primeiro momento. Daqui a pouco começam as apresentações culturais. Serão realizadas ali, naquele palco, na jardineira. Muito bem. Então é um evento religioso e ao mesmo tempo profano. Onde mistura religiosidade e lazer.